Ai, olha, difícil, data para ficar marcada na história do ferroviário, 15 de março de 2018, o ano em que o ferroviário, pela primeira vez na história, conseguiu passar da primeira, segunda, terceira e agora, pasme amigos, salve salve nação coral, nós estamos na quarta fase da Copa do Brasil e agora vamos esperar de camarote os outros que chegarão e haverá o sorteio e quem vier vem bem, porque Janeldo e companhia hoje fizeram com que nós mais uma vez tivéssemos o orgulho de torcer ferroviário, difícil porque nem televisão teve, a gente teve que se ater ao pé do rádio, coisa de torcedor, raiz mesmo, nada de Nutella, meu amigo, o ferroviário hoje vai realmente fazer com que a sua torcida durma igual a uma criança e aí vamos preparar aquela festa mais uma vez no aeroporto Pinto Martins para receber os nossos heróis, porque agora, meu irmão, ninguém segura o ferrão e olha, vocês que não estão indo ao estádio, tem uma obrigação, nós todos temos, de ir domingo ao estádio Presidente Vargas para ver o ferroviário passar por cima do Floresta e agora ninguém segura mais o ferrão, o céu é o limite, salve, salve, nação coral!